Nossa Senhora do Ó, um título mariano que tem relação com a expectação do parto da Virgem Maria. A Igreja denominou os últimos dias antes do Natal como semana da expectação ou da esperança. Um anseio refletido nas antífonas da liturgia das horas. Ó sabedoria, ó rebento da raiz de Gessé, ó Emmanuel, vim de salvar-nos. Ao olhar para Maria, a ver de facto a Maria com a barriga de mulher grávida, de que espera de facto essa ânsia. Depois, ao ouvir esse cântico do Ó, então ficou conhecida como a Senhora do Ó. A festa de Nossa Senhora do Ó é celebrada 18 de dezembro. A Capela do Calvário e da Senhora do Ó está localizado no monte de mesmo nome, ou seja, do Calvário. Na pequena freguesia de Basto, no norte do país. Devido à crescente devoção mariana ser conhecida pela região, a capela é mais conhecida como a Capela da Senhora do Ó. A senhora que aguarda a chegada do seu filho e acompanha todos os momentos de sua vida até o Calvário, na expectativa da ressurreição. Uma presença de mãe que também está presente em todos os momentos de nossas vidas. A freguesia onde se encontra o oratório possui cerca de 1.600 habitantes. Entre eles, e fiéis de outras localidades, mulheres grávidas que pedem uma boa hora do parto. Há ainda aquelas que enfrentam alguns desafios, como a dificuldade de engravidar. Como Amélia Magalhães, que passou cerca de sete anos na tentativa de alcançar a gravidez. Tentei engravidar, não corria certo, não dava certo, nunca conseguia engravidar. Atrasava, pensava sempre que naquele mês estava grávida e nunca estava. Entretanto, comecei, andei sempre em consultas, fui ao médico, desisti. Mas em janeiro de 2019, deu à luz a pequena Matilde. Acabei por vir aqui um dia à noite, já estava mesmo de noite, com o meu marido. Viemos acender uma vela, demos uma volta à capela e, por coincidência ou não, pouco tempo depois, descobri que estava grávida. Os registros da capela confirmam a devoção à Senhora do Ó. E está de portas abertas para acolher os filhos da Virgem Maria. Se hoje existem mulheres que desejam ser mães e que não conseguem, por que não voltar-se para Maria? Lá está, a fé move montanhas. Nada é impossível aos olhos de Deus. Maria confiou, por que não nós confiamos? Por que não as mulheres confiarem-se a Maria e também aos desígnios de Deus? Música 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 Música